Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo ao canal Agromais, começando mais uma tarde por aqui, sempre na sua companhia, uma satisfação muito grande te ter aqui. Hoje, quarta-feira, dia 7 de dezembro, agora a 1h03min, pelo horário de Brasília. A gente começa essa edição de hoje falando que a produção de algodão cresceu na safra passada e para a próxima temporada, a área plantada, com a planta também, deve registrar algum aumento. Esses dados constam no balanço do setor divulgado na terça-feira, veja só. A produção da pluma de algodão da safra 2021-2022 cresceu quase 11% no país, segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Foram produzidas 2,6 milhões de toneladas de pluma, um crescimento de 300 mil toneladas em relação à temporada anterior. A alta poderia ter sido maior, mas para o setor, as mudanças climáticas influenciaram no resultado. Nós tivemos uma falta de chuvas no final do ciclo do algodão, principalmente nos estados do Mato Grosso e da Bahia. Para esta safra de 2022-2023, a expectativa é que a produtividade aumente. A área plantada de algodão deverá subir 1,3% em relação à safra 2021-2022. Nós devemos manter a nossa área plantada, principalmente porque nós precisamos manter o mercado que nós conquistamos, principalmente lá na Ásia. Para 2023-2024, aí sim, eu acho que é uma grande oportunidade para o algodão brasileiro. Por quê? Porque apesar de o consumo estar caindo, mas a produção no mundo caiu também. Ações estratégicas importantes impulsionaram a pluma nos mercados doméstico e internacional. Tanto o movimento Sol de Algodão e a iniciativa Cotton Brasil são referências. Em seis anos de existência, o Sol de Algodão, por exemplo, reuniu mais de 1.100 marcas parceiras, representando toda a cadeia produtiva e fortalecendo a divulgação da fibra junto ao consumidor. Para Alexandre Schenkel, que será presidente da associação no Bienio 2023-2024, há uma grande evolução com relação à produção e, por isso, a necessidade de mostrar que a fibra permite um consumo consciente. Com uma certificação que é o BCI, primeiramente, a gente iniciou com o BCI, que é uma certificação internacional e, hoje, nós somos o maior fornecedor de algodão BCI do mundo, sendo que 84% das nossas fazendas estão aderidas a esse programa. E nós desenvolvemos também o ABR, aqui no Brasil, que é uma certificação mais rigorosa ainda com os itens, onde é que vê o ponto tanto ambiental como trabalhista, o social. E estamos trabalhando dessa forma aí para que a gente possa atender os nossos consumidores com uma responsabilidade muito grande nas nossas fazendas. Quando se fala de mercado externo, hoje o Brasil é o segundo maior exportador de algodão do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Os cotonicultores venderam para o mercado externo 1,680 mil de toneladas no acumulado do ano comercial 2021-2022, totalizando uma receita de 3 bilhões e 200 milhões de dólares. A China foi o principal destino das exportações brasileiras e representou 27% das vendas. Nós estamos exportando a pluma de algodão. O caroço de algodão é utilizado aqui no Brasil para óleo e para ração animal. E essa pluma que nós estamos exportando é um algodão de qualidade, uma qualidade que está sendo reconhecida pelo mercado asiático, através do programa SBR-HVI da Abrapa, que checa as análises de todos os laboratórios existentes no Brasil com a qualidade do algodão brasileiro.